Temos aqui o corte lateral, faz de conta que aqui é só a parede, certo? Esquece o trapézio, aqui é a parede, finalizou aqui o L, então você vai fazer o acabamento. Eu vou ensinar a fazer o acabamento, que eu acho que vocês sabem que é muito fácil, mas aqui ó, tomadinha. Flávio, como eu faço o corte da tomada, eu estou desesperado, eu sei que é um pouquinho difícil, mas eu vou explicar de um jeito que você vai entender. Eu coloquei aqui uma tomada externa, que é mais difícil que a tomadinha que a gente costuma é convencional, que é de espelho, porque de espelho você faz o corte, né? Coloca o espelho por cima, já vai pegar um boleado ali, certo? A única diferença que tem é que você tem que usar um parafusinho maior para encaixar o acoplado. Então eu peguei logo a mais difícil, para que você aprenda essa, e já aprendendo essa você aprende todas elas, tá bom? Então preste atenção aqui, o primeiro passo é, deixa eu pegar aqui um lápis e estirei isso. Aqui, voltei, ó. Vou fazer aqui. O primeiro passo é, vamos aprender esse corte lateral, que ele é muito fácil, e eu sempre falo isso para as pessoas. Nosso canal, eu posso te ensinar a fazer da maneira correta, que você vai gastar dinheiro com material, vai ter que comprar serrotinho, vai ter que comprar outras coisas, mas isso é o objetivo. Se você for produzir, preste atenção nesse detalhe que é muito importante, tá? Flávio, mas eu quero começar a trabalhar com isso. Parabéns, eu acredito muito que você vai prosperar, e você vai ser um grande profissional. Até porque hoje em dia, o nosso canal tem ensinado bastante, mas nós temos vários caras aí no YouTube que são fera, que alguns até ensinam, e alguns é só através de um curso. Mas a gente não cobra nada para ensinar não, tá gente? É de graça. O que acontece? Vou ensinar então esse corte lateral. Esse aqui é muito fácil. Mas o que eu ia falar para você, se você for se tornar um profissional do ramo, for fazer para ganhar dinheiro, compra um serrotinho, né? Acabou, acho que é R$32,00. Mas eu vou tentar ensinar a vocês uma maneira que você fala, ah, eu quero fazer uma instalação só, não vou fazer mais. Então é fácil, vai ser com as coisas que a gente tem em casa, eu compro uma serrinha, está reto ali, ou uma faquinha de serra, tá? E é isso aí. Então vamos lá, corte lateral. Como é que eu faço? Vou tentar aproximar a câmera depois. Nós temos aqui o L da parede. Vou pegar a placa aqui, que está quebrada. Ó, o que você vai fazer? Você vai colocar a placa em cima. Vai vir aqui, você vai marcar aqui, ó. Vai pegar ela, vai jogar para baixo. A meia está quebrada, tá gente? Então, vou cortar aqui. Ok? Vai ficar um pouquinho torto, porque está quebrada aqui. Dá para aproveitar para que você não gaste muito dinheiro. E eu marquei com o lápis. Aqui. E marquei aqui. O que é que eu tenho que fazer agora? Fácil. Vai pegar uma régua. Deixa eu pegar aqui. Está aqui, ó. Vai pegar uma régua. Não tem que ser uma régua, tá? Você pode medir por trás da placa, sim, tá? Mas como eu estou fazendo pela frente. Vai pegar uma régua. Vai colocar aqui na frente. E vai fazer uma linha com o lápis. Fácil. Vou botar aqui. Ok? Uma linha com o lápis. Não dá para pegar a câmera, não, né? Mas tem uma linha com o lápis aqui. Flávio, como é que eu corto agora? Aí que tem o problema. Serrotinho seria ideal. Não tem serrotinho. Vai pegar aqui, ó. Arquinho de serra. Porque tem que apoiar tudo, ó. Mas corta muito fácil, ó. Se você for trabalhar no ramo, ó. Se você for trabalhar no ramo, já apareceu a oportunidade aqui para cortar mais, ó. Se você for trabalhar no ramo, compra assim o serrotinho. Vou pegar de outro jeito para que você veja. Tem a intenção nossa. Não adianta eu chegar aqui e falar para você sobre, né, coisas técnicas. Falar, né, ah, tem que ter a ferramenta. Não precisa. É mentirada. Você pode fazer assim com o que você tem em casa. Flávio, eu tenho em casa uma faquinha de serra. Você vai vir aqui, ó. Segurou a placa. Vai apoiar, tá, gente? É porque eu estou querendo mostrar para vocês. Vai apoiar aqui, ó. Olha para mim. Vai comendo com a ponta da faca. Olha que bonito. Ó. Normal nela toda. Faz de conta que ela estava aqui no início. Não tem problema. É a mesma coisa. Você vai comer. Em um dado momento, você vai perceber que entrou bastante aqui, ó. Vamos ver se vai quebrar, né? Você pode até fazer isso aqui, ó. Aí. Está brincando comigo, garotão? Cortei a placa. Viu? Viu como é que é fácil? Então, não tem essa causada comigo de ficar. Não, tem que comprar equipamento. O esqueminha. Vou passar pouca cola, porque... Se não, para tirar isso aqui depois mesmo, você não tem noção. Já tinha ensinado no vídeo antes. Como é que eu faço agora, Flávio? Traseira da placa. Os locais que você vai colocar a cola, o gesso cola, é isso aqui, ó. Está vendo? Um em cada ponto e um no meio. Então, o que é que eu faço? Aqui, 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 aqui e aqui. Ó. Deu uma arranhada com a faca, ok? Vou pegar a massa PV aqui para colar para você, para você dar uma olhadinha como é que ficou certinho. Botar aqui o gesso cola. Bolinha. Vou botar pouco, tá, gente? Porque eu não posso botar muito não, porque depois para tirar vocês não tem noção. E essa aparelha, eu vou fazer a textura nela. Então, eu não posso nem estragar muito. Ó. Eu acho que isso aqui ia ser muito fácil, né? Mas a gente sabe que tem muita mulher no nosso canal e que segue a gente. Então, a gente tem que orientar, né? Porque o homem já está mais acostumado com obra. Não é porque a mulher é menos inteligente, não é porque a mulher é muito inteligente mesmo. Pode tirar o homem. Ó. Colocou aqui, ó. Cortadinho certinho. Ó lá. Segurei. Vamos ver se vai, porque vai ter foca cola, ó. Segurei. Conta geralmente 10 segundos no máximo de acordo, tá? Porque essa placa está pesada. E eu botei muito poca cola. Top. Viu aí? Perfeito. Colei aqui. Agora vem a bruxinha de sete cabeças, meu irmão. Nós temos aqui uma tomada. Deixa eu esperar mais pra cá. Nós temos aqui uma tomada. E você tem que cortar essa tomada. Então, você colocou essa fileira. A próxima fileira que vai vir aqui, concorda comigo, vai ser a placa do corte. Então, é a mesma técnica. Tem que prestar atenção pra você não errar. Pegar aqui a placa. Preste atenção. Eu não tenho outro modelo desse aqui, tá, gente? Estou fazendo pra ajudar vocês. O que é que você vai fazer, ó? Vou seguir a linha aqui, ó. A mesma linha aqui, como se fosse o mesmo modelo, tá? Você vai colocar aqui, ó. Na mesma linha. Vai voltar aqui, ó. Vai subir. Acertou. Ó. Tá vendo isso? Vai fazer uma marcação aqui. E vai fazer uma marcação aqui. Ok? Deixa eu fazer uma linha aqui. Como se fosse... Faz de conta, então, que eu subi. Faz de conta, então, que eu subi. Aqui também tem o gesso. Só faltou esse pedaço. Então, nós já fizemos. Aqui. Certo? Agora, nós temos que fazer o quê? Lateral. Ó. Olha como é que isso é fácil. Lateral. Eu marco aqui. E eu marco aqui. Olha que legal. Vou mostrar pra vocês. Vocês vão entender. Vocês são inteligentes. Ó. Marquei duas linhas em cima. E a lateral, ó. Aqui. Duas lateral. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer duas linhas reta e duas linhas reta. O X no meio vai me dar onde eu tenho que cortar. Muito legal, né? O ideal é que você tenha um esquadro. Ou então, né? Uma régua maior. Uma coisa maior. Eu vou fazer aqui com o meu nível. Vou fazer aqui com o meu nível. Vou marcar com o lápis, tá? Eu tenho bancada pra fazer isso tudo, gente. Mas eu tô numa correria danada hoje. Não tem noção. Eu só parei aqui pra fazer pra você. Que tem alguns seguidores que estão desesperados. Querendo. Poxa, me ajuda, por favor. Tem gente que tá fechando até a pedido já. Já fez placas, né? Tem gente que já fez placas. Tá vendendo. E encontrou. Na instalação também é uma maneira de ganhar dinheiro, né? Muito legal isso. Então, eu tô fazendo isso aqui pra ajudar as pessoas. Aqui, ó. Vou mostrar pra você aqui, ó. E aqui, isso. Ok. O ideal é que você... É que você faça isso com uma régua, tá? Maior. E pode medir a parte de trás. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Vê se dá pra pegar aqui o quadradinho no meio. Vou acender aqui a coisa. Ó. O quadrado no meio, tá vendo? Olha o que vai acontecer. Então, Flávio, e agora? Nós já temos a marcação. Show de bola. Então, nós marcamos pra cima, pra baixo. Fazer aqui a linha também. Vai dar no mesmo. Se eu posso fazer de cima pra baixo. Aqui tá ligado, ó. Ó. Certinho. É a mesma coisa. Você pode fazer até assim também, ó. Já que você tá na dúvida de... De repente errar. Faz embaixo e cima. Embaixo e cima é lateral, tá? Não vai errar não. Você vai ter uma central. Agora que vem. Flávio, e agora? Como é que eu faço pra cortar? Preste atenção agora que eu vou fazer bem próximo. Vai fazer um furo. Aqui. Por dentro do quadrado. E um furo aqui. Isso é pra quê? Pra passar a serra pra você serrar. Tá? Flávio, eu tenho em casa a maquita. Posso usar? Pode. Mas quando você tiver perto de fazer a junção, você tira a maquita e faz com a serrinha. Então eu venho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Você vai vir com a ponta da faca. Se você quiser vir com a ponta da furadeira, se quiser a furadeira, que eu te falei, eu sou um cara muito prático. Então como isso aqui, de repente você vai pegar só duas tomadas na casa, né? Então você já faz com a ponta da faca mesmo, é muito rapidinho. Ó, você vai abrir um buraco da largura da serrinha. Ó. Tá vendo aqui? Ó. A faca já entra. Entendeu? Flávio, e por que que eu tenho que fazer aqui? Porque você vai fazer com esse corte. Você faz pra cá. E com esse corte você faz pra cá, certo? Mas você não vai conseguir fazer assim. Então esse corte aqui vai te ensinar a fazer pra lá e fazer pra cá. Olha como é que isso é muito fácil. A gente, cara, é... Quem conhece a gente pessoalmente sabe, né? É... Do nosso trabalho. Pô, eu trabalho a semana toda, né? E venho aqui com muito carinho de sair aqui pra mim. Você vê que hoje nós fizemos um vídeo, né? Com dica de textura. Já fizemos. Minha esposa fez um vídeo de rejuntar com o dia sábado, gente. É... 9 de fevereiro de 2019. Então a gente faz isso com carinho. É... O sol tá abrindo, entendeu? Mas a gente faz por quê? Chega uma fase da nossa vida que a gente descobre que ajudar pessoas é uma das melhores coisas que tem na vida. Mas infelizmente o ser humano, ele não consegue entender isso. É... A gente é muito simples e a gente... Tá muito feliz com o que a gente tem, né? Com o pouco que a gente tem, que se tornou muito pra nossa família. E você vê que a vida não é nada. Agora nós perdemos aí grandes jovens promissores aí. E é isso. O que você vai fazer? Você vai ficar ainda colecionando... Vai ficar guardando informações pro resto da sua vida. Não vai compartilhar. Vamos doideira isso, né? Aqui, ó. Fiz o furo, fiz o furo. Então você vai meter a faca aqui. Né? O arquinho de serra. A serrinha de tarrete. E vai serrar. Flávio, eu não tô conseguindo serrar. Aqui, ó. Mesmo esqueminha. Pontinha da faca. Olha isso aqui. Olha que bonito. Pontinha da faca. Pontinha da faca. Ó. Ok? Fiz a marcaçãozinha. Vamos ver aqui, ó. Pontinha da faca. Pra baixo. Pontinha da faca. Pontinha da faca. Vai indo, ó. Ó. Eu tô conseguindo devastar. Vem aqui, ó. Faquinha. Ó. Ó. Viu aí? Facilidade tranquila. Agora você vai vir aqui, ó. Com a traseira da faca. Ó. Vai dar aquele acabamentozinho final pra ficar bonito. Ó. Ó. Galerinha. Olha isso. Tá vendo? Tranquilo. Com a tampa. Com a tampa. Aquela tampa que você coloca em cima da luz. Vai ficar melhor ainda, tá? Aqui, ó. Vou dar um acabamentozinho aqui. Que aqui eu tô um pouquinho torto. Ó. Tá vendo? Tranquilo. E agora? Ó. Vamos lá. Caiu, caiu, caiu. As perdias que eu vazio embaixo que caiu dentro do meu gesso cola, tá? Tá meio grosso, mas não esquenta não. Vou botar pouquinho. Porque depois eu não consigo tirar. Então é isso que eu te falei. Vou colocando foto de tudo que você deveria ter. Né? O serrotinho. Tudo isso. Pra que você venha fazer, né? É. O esquadro. Mas. Flávio, mas eu vou fazer na minha casa. Eu não quero fazer pra vender. Eu quero fazer uma vez só. Eu acho que não há necessidade de comprar e gastar esse dinheiro todo. É isso que eu sempre falo pros meus seguidores. Então dá pra gente adaptar assim. Com muita paciência, ó. O quadradinho ficou certinho. Levando em conta que isso aqui é uma placa. É uma placa externa sem tampa. Se for uma tampa de tomada, fica muito melhor. Por quê? Você vai fazer ali. A tampa vai ficar por cima todinha. Só muda em que, Flávio, então? Só muda na tampa de tomada. O parafuso. Porque o parafuso é como você tem na sua tampa de tomada o parafuso desse tamanho. Quando você colocar a placa de gesso, você vai ter que aumentar. Entendeu? Então compra uma cadeia de parafuso aí em algum lugar. Deixa eu ver aqui qual é a direção. Aqui, ó. Você vai ver que eu vou botar alinhadinho com essa aqui, né? Como se fosse o complemento. Não tem coisa torta. Então aqui, ó. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Alinhadinho. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui. Olha que maravilha. Uma plaquinha alinhadinha. Né? Se fosse esse modelo aqui, ó. Vocês estão entendendo, né? Seria legalzinho. Aqui eu ensinei a beirada. Facinho, né? É o mais fácil. E esse aqui. Faça devagar. Esses que eu tinha aqui agora eu rejunto com massinha branca. Tranquilo. É o que eu te falei. Essa tampa aqui. Isso aqui não foi feito para isso. Isso aqui é para a pessoa que não quer quebrar a casa. Coloca canaleta, né? Eu fiz isso aqui porque é o mais difícil. Com tampinha, como é que aconteceria? Então, para ficar em cima e esconder de beirada, não precisar nem rejuntar. Tá bom, gente? É uma dica fácil. A gente fez de coração. Para você aprender. Os meus seguidores aí que estavam desesperados, ó. Já aprendeu, tá vendo? Faquinha de serra. Não tem como comprar serrotinho hoje porque hoje é sábado. Faz isso que dá dinheiro, tá, gente? A gente está acreditando muito em vocês. A gente está ensinando isso tudo aqui para vocês aqui com muito carinho. E eu acho que o momento chegou. É o momento de prosperidade. É o momento de união da família. É o momento.